Eu quero entender porque caramolas, futrulhas, malditos sem vergonha estão indo no mercado Estocar papel higiênico, vocês são burros Vocês paspalhões não pensam nos outros, mano A imagem lá do velhinho olhando a plateleira, tudo vazia, me deixou furiosa Para de estocar papel higiênico, ser de poucos neurônios Eu sei que você é um baita de um cuzão Mas agora não é o momento de você estocar esse tipo de coisa quando você tem um chuveiro, idiota Limpa a droga do seu orifício com a água do chuveirinho Quando você... é só você ir debaixo do chuveiro e limpar a bunda, mano, não precisa Tanta gente vai precisar disso, cara, você não precisa de tudo isso, mano Você tá prejudicando todo mundo, seu idiota Meu Deus